Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Cake. Hoje nós vamos decorar um bolo de 1 kg, o recheio brigadeiro com meio tininho na massa de chocolate. A cor do bolo vai ser azul com rosa, mas eu vou fazer aqui uma pré-camada de chantilly no bolo para não soltar os falhas do bolo. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro de todos vocês. Vou fazer o babado aqui no bolo e eu vou usar o 104 da Wilton, que é o bico pétala aqui de fazer flor. Aí o lado fino fica para o meu lado, o lado grosso para o lado do bolo. Eu vou fazer aqui e eu já mostro como vai ficando. Aí eu vou fazer um zigue-zague e rodando a balarinha. Como que tá ficando? Onde terminou, começa. Deixa o bico encostando no bolo. A posição da mão vai ficar no mesmo lugar. Você vai apenas rodar a balarinha e fazer o zigue-zague. Lembrando que esse tipo de bico, ele gasta bastante chantilly. Então, se o cliente não gosta muito de chantilly, já avisa. Vou colocar mais chantilly aqui no bico e já vou. Então, vamos lá fazer o babado. Vou fazer só essa volta. A próxima, vou fazer com rosa. Pronto. Agora, eu vou colocar chantilly rosa na manga e já vou. Vou finalizar aqui com rosa. Então, já estou terminando. Então, você roda só apenas a balarina. Estou finalizando. Estou finalizando. Estou finalizando. Vou finalizar aqui e já volto Voltei, pessoal, então o bolo ficou assim, ó Bolo da Lou Deixa eu diga Ó Uma cor bem bonita Alexia, o nome da criança Seis anos Bem colorido Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu joinha Inscreva no canal, quem não é inscrito Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal Então, que vocês tenham uma ótima semana Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Então, voltei Eu quero dar aqui uma dica Por exemplo, aqui o meu canal Aí você quer ver mais vídeo meu Aí você vai clicar Aqui é o Lúcio da Cake Clica em Lúcio da Cake Clica em Lúcio da Cake Aí você vai vir aqui em vídeos Tá vendo aqui a capa do canal Aí você vem aqui em vídeos Aí vai aparecer todos os vídeos Do meu canal É só apertar a X no vídeo Aí, ó O vídeo que mostra como fazer a torta de pão de forma É o último vídeo Foi o primeiro que eu lancei no canal É esse aqui, ó Ó Esse aqui que é o vídeo Que eu mostro como fazer a torta de pão de forma Então, é assim, ó Ó, vamos de novo Você tá aqui no meu canal, né Ó Aí vem aqui em Lúcio da Cake Vem vídeo aqui em cima da capa do canal Mostrar de pertinho Vídeos Aí abriu todos os vídeos Ó Todos os vídeos que tem no meu canal Você consegue ver Clicando lá onde eu mostrei Ó Tem muitos vídeos Tem quase 50 vídeos no canal Então, é dessa forma Pra ver todos os vídeos Que às vezes não aparece Aí é só ir aqui na capa aqui, ó Em cima do meu Vai no meu nome, né Primeiro Primeiro você tá no vídeo Aí você dá uma pausa aqui Aí vai em Lúcio da Cake Ó Depois vai em cima do vídeo Em cima da capa, né Vai em vídeos Aí abre todos os vídeos Pronto Aí você já consegue ver Assistir todos os vídeos do canal Então, caso alguém queira assistir, né Aí é dessa forma Eu agradeço a presença Que vocês curtem os vídeos Assista até o final Para me ajudar no canal E compartilha o vídeo também Que eu possa chegar A meu inscrito no canal Eu agradeço a presença de todos Que todos tenham uma ótima semana Deus abençoar a todos Até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti